Bem, eu vou começar contando um pouco dessa história toda que envolve o que seria espiritualidade, espiritismo, ufologia, tomando como parâmetro a nossa própria experiência ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, ao longo dos dias que estamos aqui reencarnados nessa nova personalidade que costumeiramente chamamos de César Crispim. Eu agradeço muito a todas as pessoas que acompanham o canal UFO Piauí, que é o nosso canal, mas também agradeço ao pessoal de Águas de Aruanda por essa consideração imensa com a nossa pessoa e nosso projeto, a Casa do Consolador, Rancho dos Binomos, a todos os amigos que sempre estão nos acompanhando, dando opiniões. Eu adoro receber mensagens de WhatsApp, apesar de que as pessoas andam tão atarefadas que elas não têm mais tempo para os amigos, mas aí nós vamos nos acostumando também com as ausências das pessoas. Gratidão por tudo, que Deus possa estar sempre presente na nossa existência e na palavra da gente, nessa conversa que teremos a partir de agora, às 14 horas, até próximo das 15 horas. Bem, nós sabemos que a humanidade, a história da humanidade, a história dos seres que compõem esse planeta, existem milhares de fatos, de histórias que contam, de livros, narrados, que são muito importantes, que trazem coisas maravilhosas, informações brilhantes para a nossa evolução espiritual. São histórias também narradas bem antes mesmo que existisse a humanidade como somos hoje, provavelmente vieram de outros planetas, povoaram o planeta, povoaram a Terra, vieram de outros mundos, aqui estiveram, e estando aqui deixar um pouco do seu conhecimento, da sua ciência e etc. Mas isso tudo, ele vem como um alicerce para sermos o que somos hoje. Tudo que nós passamos, e todos os seres, e todas as etnias, e todos os povos que por aqui passaram, que tenham vindo das constelações vizinhas, mais próximas ou as mais distantes, elas têm sempre esse mesmo objetivo, fazer com que a humanidade chegue ao ponto em que chegou. Cria uma angústia, uma aflição, porque nós temos medo das doenças, das pandemias, das doenças que mesmo não sejam pandemias, mas afetam a humanidade, a população. Então nós temos um certo medo, um certo pânico em relação a isso. Também em relação às guerras, são muitas guerras que vêm acontecendo no planeta, verdadeiramente nunca deixamos de ter guerra, tem sempre uma guerra, tem guerras que são mais graves, ameaçam mais, então elas ganham uma conotação maior na imprensa, outras que não são registradas pelos veículos de comunicação, mas o nosso planeta sempre está em guerra em algum lugar, em algum país, em algum ponto, em algum continente. Daí, nós vamos criando em nós um certo receio de tudo, do medo de como tudo isso vai acabar, e todo esse medo e todo esse receio que nós estamos tendo, que nós passamos, ele produz, então, em nós energias, energias para que nós possamos trazer novas opções, novas saídas, novos sentimentos, porque nós não conseguimos viver eternamente bombardeados pelas energias negativas. Então, quando nós nos sentimos oprimidos demais, ou sobrecarregados demais dessas energias, nós buscamos alguma pessoa, um canal, uma palestra no YouTube, um livro, para aliviar as tensões. E esse alívio de tensões dá para nós uma certa tranquilidade por certo tempo. Mas não está nada errado, está tudo certo. É isso que eu quero dizer. Por mais que a Ucrânia, mais a Rússia, Israel, Irã, Ramaz, não sei o que mais, lá estejam em conflitos, por mais que eles não consigam dormir no silêncio e na paz, ainda necessitam da sonoridade, dos absurdos de bombas para tentar relaxar ou para tentar viver, por mais que isso esteja acontecendo, por mais que nós estejamos vivendo esse conflito político, onde nós dividimos sempre em dois lados, tudo para nós é como se fosse partida de futebol, um lado vai ganhar, o outro vai ter que perder, mesmo que seja política, que seja qualquer coisa que estejamos fazendo, mas nada disso está errado, está tudo correto. Entre esse percurso que eu falo, bem antes mesmo que existisse a humanidade como ela é hoje, quando vieram outros povos de outros planetas, outras etnias e outras pessoas que aqui estiveram e construíram obras magníficas e deixaram conhecimentos, que infelizmente a maioria se perde ao longo, porque nós não temos mesmo o hábito de guardar, nós reclamamos que existe, que foi queimada a biblioteca de Alexandria, mas também a biblioteca de Celso, na Turquia, então foram queimadas, foram livros, eram dezenas e dezenas de pergaminhos, com histórias maravilhosas daquela época, com informações riquíssimas, que hoje traria para nós conhecimentos maravilhosos, coisas que nem imaginamos a grandiosidade de tudo aquilo que seria, ao tempo em que nós lamentamos a perda de todos esses escritos, desses pergaminhos e essas maravilhas, ao mesmo tempo nós não estamos dando a menor importância para as bibliotecas que todos os dias estão se fechando nas cidades. Nós não visitamos mais as bibliotecas, nós não criamos mais bibliotecas, nós não preservamos os livros, nós não damos um destino correto aos livros que nós temos, ou seja, nós também estamos apagando a nossa história, porque hoje está tudo na internet, porque hoje está tudo lá no Google, não sei onde, não sei onde, no entanto, essas bibliotecas e esses livros físicos, eles são importantíssimos, porque com o tempo, esses livros vão cair no descrédito, ou então na inutilidade, ou já foram lidos por tantas pessoas, que eles serão esquecidos, e serão apagados, mas eles podem ser importantes, talvez daqui a dois mil anos para as novas gerações. E o que nós estamos fazendo do conhecimento, o que nós estamos fazendo dos nossos livros, nas nossas literarias, será que não é o mesmo que fizeram em Alexandria, na Turquia e em outras partes do mundo, há dois, três mil anos atrás? Então nós precisamos refletir sobre a nossa ética, o nosso comportamento atual, diante de todas as mudanças e transformações que estão acontecendo no planeta. Daí, existe um marco na história da humanidade que eu acho fenomenal, brilhante. Eu tenho lido muitos livros, e esses livros modernos, que falam muito de ufologia, falam muito de mundos habitados, e etc., eles pouco falam de Deus, eles pouco falam da mensagem de Jesus, às vezes nem citam Jesus. Tem livros que falam de projeção astral, não sei o que mais lá, e nós vamos lendo, são livros maravilhosos, enriquecedores, eu indicaria vários para vocês que são transformadores e são belíssimos, mas eles não falam em Deus, eles não falam em Jesus, porque eu não sei, mas também não cabe a mim estar julgando isso. Mas existe um marco na história da humanidade que faz toda uma mudança e uma transformação, porque nós começamos a pegar um fio da miada que ela vem de três, quatro, vinte mil anos atrás, milhões de anos atrás, e de outros planetas, e nós estamos trazendo para cá, mas existe a vinda do Cristo à Terra, e essa vinda do Cristo, ela marca uma divisão. E ele mesmo, Jesus, isso eu acho assim, fantástico. Eu sempre falava para os meus mentores espirituais, pais amigos espirituais, eu não sei o que são exatamente meus, porque são mais do que pais, mães, porque eu sou tão cheio de defeito, e eles estão cheios de qualidades, e ainda ficam perdendo tempo comigo, então eu acho tudo muito lindo, eu acho tudo muito fantástico. E aí, tem umas informações, que a espiritualidade, os amigos ficam me falando, que eu acho tão lindo, o momento em que Jesus vem à Terra, e ele diz que seu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele mesmo se coloca como um ser extraterrestre. Ele mesmo se coloca como alguém que não é desse planeta. A casa do pai tem muitas moradas. Então ele mesmo coloca que ele tem uma visão de ufólogo, que ele é um ufólogo, que ele tem uma visão ampla. Eu sou um cara que trago uma mensagem belíssima, maravilhosa sobre o amor, sobre a paz, sobre a caridade, sobre a bondade. Eu realizo fenômenos maravilhosos, que não fazem parte do mundo de vocês, que é quando eu modifico as energias, daquela outra pessoa, coloco nela o pensamento divino, a seiva do amor, desperto a centelha de Deus nela, e ela passa a andar, ela passa a enxergar, ela faz milhares de coisas, que já acontece naturalmente em outros planetas. Em outros planetas habitados, em outras constelações, na constelação de Órion, que é uma constelação muito próxima dessa história que eu estou falando. E lá nesses outros planetas, eles já fazem isso com toda a naturalidade, tanto que ele, Jesus, nos diz, o que eu faço, vocês também poderão fazer, e muito mais. Por que ele faz isso? Fala isso. Porque em outros planetas, outros também já estão fazendo isso. Outros já chegaram ao nível evolutivo, que eles mesmos estão chegando para aqueles que não têm um grau de conhecimento bem elevado, e estão dizendo, olha, se você quiser, você pode se modificar, não precisa mais do remédio da farmácia, não precisa mais do remédio homeopático, não precisa mais dos chás, das ervas, basta que você modifique, que você se perceba. Quando ele diz assim, você não podeis servir a dois senhores, vós não podeis servir a dois senhores, ou amará um, ou odiará o outro. Porque ou você percebe essa energia divina que transforma-se e transforma toda a humanidade, ou você percebe a energia da matéria que escraviza esse mundo ainda transitório 3D, que vai nos mantendo aqui cada vez amarrado ao que possuímos. Ou você se liberta e parte para esse outro planeta que está aí em outras constelações de regeneração, um planeta mais feliz, celestial, ou então você se agarra nesse outro Deus, serve a esse outro Deus, que é o Deus da matéria, e vai servindo a ele e achando que tudo isso é a grande verdade, é o grande momento para a sua vida, porque você agora é o cara que mais possui bens materiais, mais possui seguidores nas suas redes sociais, e você precisa exibir seu corpo, e você precisa mostrar não sei o que mais lá para que você seja mais famoso e mais conhecido. Ou você vive essa ilusão desse Deus transitório aí, ou então você vai atrás dessa coisa que eu estou te dizendo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu e o pai somos um só. O reino do meu pai, o reino de Deus, não é este aqui. Este não é o reino, não é a casa do meu pai ainda. E aí ele começa a dar exemplos através do que nós chamamos entre aspas de milagres, através de coisas fantásticas que ele vai realizando, o poder da palavra. Em torno de Jesus, existia mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Se hoje nós sabemos, quando vocês forem a uma palestra, numa casa espírita, uma reunião num terreiro de candomblé, de um bando, observe quantos homens e quantas mulheres. As mulheres estão sempre em números muito maiores. Então, se as mulheres estão em números maiores, em número maior, observe que se tinha 5 mil homens, deveria ter umas 20 mil mulheres. Fora as crianças também, que vamos botar aí mais 5 mil, lá que tinham umas 30 mil pessoas. Agora, tente falar para 30 mil pessoas sem uso de microfone e sistema de som. Você não consegue falar nem para 5. Imagine para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, que provavelmente estaria ali naquele momento. Então, ele tem o poder da palavra, do som, ele domina as ondas sonoras para que ela viaje ao espaço, viaja... Até hoje, nós ainda ouvimos Jesus falar no planeta Terra. Certa vez, aí eu vou me permitir, às vezes, beber um pouco, porque o Piauí está muito seco, muito quente. Então, nós estamos sofrendo assim um pouquinho. E aí eu vou, de vez em quando, molhar a garganta. E aí, o que acontece? Jesus traz essa verdade morredora, fantástica e divina, que ele abre um leque maravilhoso para nós em várias falas suas. Isso sem falar o que a Bíblia traz para nós, de tantos seres que vai aparecendo, para tantos profetas ali na Bíblia, e eles vão narrando para nós. Tudo é Deus para eles, tudo é anjo para eles, mas, na verdade, são seres que estão trazendo de outros planetas a orientação para que nós sigamos um caminho. A questão é que quando Jesus vem e traz para nós a sua mensagem divina de amor, de caridade, de amar o próximo, de perdão das ofensas, palavra bonita, perdão, né? Então, quando ele traz todo esse ensinamento, muda tudo. A energia do planeta muda. E a forma como esses seres de outros planetas estavam vindo se modifica. Isso começa a aparecer de bem antes, né? Quando o próprio Platão narra ali que acabou a Atlântida, quando o próprio Egito começa a perder aquela necessidade da construção de pirâmides de não sei o quê, dos faraós e dos reis, daqueles deuses e etc. Aí começa a ficar para trás toda aquela informação que eles trouxeram, porque isso não vai ter mais tanta importância, é somente o conhecimento científico, porque a base moral é essencial para tirar o homem desse mundo primitivo de dor e de sofrimento e elevá-lo ao nível de um mundo de uma nova terra regeneradora, já tinha sido implantado por Jesus, seus discípulos e seus seguidores. Então até a forma com que isso acontece muda. É a partir daí também que nós começamos a perceber uma presença maior das naves espaciais de projeção física, em que se projeta nesse mundo físico. Quando as naves antes se aproximavam do planeta, ela não tinha essa devida carga mesmo, ela não tinha essa facilidade dessa projeção física. Quando se torna mais leve o nível de energia do planeta com a vinda e a mensagem cristã, aí nós trazemos para nós uma possibilidade do planeta vibrar de modo diferente e aí os outros seres de outros planetas encontram essa facilidade de plasmar na terra até mesmo suas naves físicas. não que isso não acontecesse antes. Acontecia, mas não com tanta incidência, não com tanta, de certa forma, com tanta facilidade como nós estamos vendo acontecer atualmente no planeta Terra, tantas aparições e tantas aparições e interferência deles na nossa vida. É porque nós nos tornamos mais receptivos. Quando nós podemos ir mesmo a outro planeta, porque nós já poderíamos estar indo. vamos tirar da nossa cabeça essa ilusão de que são mil e quinhentos anos-luz, trezentos mil anos-luz, não sei aonde. Vamos tirar, porque nós já sabemos que nós podemos ir ou pelos buracos de minhoca, ou pela projeção astral, ou pela projeção de consciência, ou projeção espiritual, mental. Nós já poderíamos estar em qualquer planeta que existe no universo. Isso aí é porque é a história. Não podeis servir a dois senhores. Se serve a matéria e acredita muito na matéria, então só se entrar num avião ou numa nave espacial e for nessa nave física até as estrelas de hora. Então, só se for assim. Aí acredita só em um dos deuses, não pode servir a dois. Mas se você entende a energia, se você entende o magnetismo, a possibilidade, as projeções, a bilocação, se você já entende que isso é totalmente a não localidade, não precisa estar aqui, a não localidade da consciência, da mente, se já entende que são vários nomes para a mesma coisa. Se nós já entendemos isso aí, então nós já podemos ir a qualquer outro planeta. Não precisa mais essas noias e essas paranoias. Agora, é preciso, agora se não, se a gente é bem material, aí não vai não, porque o avião não vai chegar a planeta nenhum, nave espacial, foguete, não sei o que, isso aí vai ser mais 300 milhões de anos pela frente até chegar a construir essa nave que vai andar à velocidade da luz para chegar em Júpiter amanhã de manhã. Aí, infelizmente, não vai dar para conseguir não. Agora, se começarmos a expandir a consciência e perceber essas possibilidades que o Cristo nos ensina, que nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, quando Ele mesmo se coloca em lugares diferentes ao mesmo tempo, quando Ele mesmo anda sobre as águas dizendo para a gente, olha como eu consigo, olha como a física, isso é muito interessante, olha como eu consigo manipular as energias da matéria física do planeta Terra, consigo andar sobre as águas, não como um milagre, mas tão somente porque eu consigo fazer com que o ar, raro efeito, se transforme numa superfície tão leve como mais leve ao meu espírito e eu posso caminhar sobre as águas. E consta que quando Ele chega no barco, Ele se materializa a tal ponto de necessitar do barco para pisar e deitar-se na troa do barco, enquanto os discípulos continuam com a pescaria após aquela tempestade que Ele veio caminhando sobre as águas e também manda que pare a tempestade. Olha como Ele já tinha noção, ou noção não, como Ele já tinha toda a sabedoria e o conhecimento de como estava se formando aquela tempestade, quais as energias do planeta estavam sendo usadas para que ela fosse formada e que imediatamente Ele disse, então você comece a se dissipar, traga outras energias e a energia dEle modifica tudo aquilo ali naquele momento. acalmando as águas, acalmando tudo e Ele de repente necessita, Ele volta a condensar a sua matéria de tal forma que os discípulos podem vê-Lo e Ele depois pode adentrar como ser humano como nós no barco, pisa no barco e Ele depois deita-se no barco e sente sono que é próprio nosso mesmo também, sente sono, vontade de descansar, talvez porque desprendeu muito ectoplasma naquela hora e Ele deita-se na proa do barco e ali fica deitado. Isso é uma coisa fantástica. Ele começa a dizer para nós que existe, é uma vida cheia de fenômenos maravilhosos, de dicas para a gente do que nós podemos estar fazendo, das transformações que nós podemos estar... Então não podemos tirar Jesus e toda a sua história de modo algum dessa trajetória e dessa descoberta chamada ufologia. porque que mais traz para nós o ser, o extraterrestre mais fantástico e mais querido que eu conheço é o próprio Jesus. Aí você diz assim, ele é extraterrestre porque ele não é da Terra? Não, é também da Terra, mas é também de tantos lugares e ele deve ter vindo de outro lugar porque ele já é um ser perfeito. E na Terra não se produz, produz, entre aspas, também, não se produz seres perfeitos ainda. Então se não se nascem seres perfeitos ainda, então esses outros seres perfeitos que por aqui andam, que não é só ele, certo? Provavelmente está vindo desses mundos perfeitos que devem estar naquela esfera lá dos planos espirituais mais elevados que já não fazem parte nem desse mundo visível que nós olhamos ou com binóculo ou a olho nu o universo inteiro. Claro que não faz, esses planetas devem estar vindo e fazer parte ou desses universos paralelos ao nosso, mas eu não acredito muito que esteja vindo desses universos paralelos, não, porque eu acho que o nosso próprio universo tem capacidade ali entre a matéria escura, a massa escura ali, possa estar trazendo, possa ser revelado muitas outras coisas que estão ali e quem consegue transcender já consegue, foi como um mentor espiritual disse, um mentor amigo uma vez me falou que quando você consegue viajar além da velocidade da luz, quando você ultrapassa a velocidade da luz, à medida que você vai avançando na velocidade da luz, que é muito rápido, nós sabemos, a medida que nós vamos avançando na velocidade da luz, nós já vamos diminuindo as nossas noções de tempo, de espaço e quando nós ultrapassamos a velocidade da luz, acaba todo o tempo e todo o espaço zera e fica somente aquele local, que eu não sei se é um local porque não tem espaço e também não sei como vamos medir o tempo porque não tem tempo, né? Então, mas é um local, eu tenho que dizer o nome local, apesar de não ser um local, nós estamos naquele lugar que não é um lugar e o tempo não existe nenhum espaço e somente existe a eternidade e onde todos os seres são perfeitos e eles não têm tribulações porque eu não sei se vocês já perceberam, nós necessitamos de tempo e espaço porque nós somos altamente viciados em programações, em agendas, em contratos, né? Em momentos, porque nós precisamos também de tantos reais, mil reais para sobreviver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de casa, aí nós precisamos descansar, então tem que ter a noite, nós precisamos trabalhar, tem que ter o dia e nós precisamos de descansar, então precisa ter férias e para ter férias é preciso também ter os meses trabalhados, então nós, é tanta coisa que nós viciamos e nós achamos que é assim, a sociedade foi criada a partir desse momento aí, os grandes filósofos do passado, eles explicam muito bem como foi criado em cada momento que foi criado o contrato, que foi criado as horas, que foram criados os minutos e etc, e tudo isso foi necessário para que nós pudéssemos nos encaixar dentro de um padrão de sociedade para que houvesse respeito entre as pessoas, é esse momento que nós precisamos que seja assim, então nós estamos escravizados a todo esse sistema, né, mas existem outras possibilidades e isso nós precisamos transcender para que possamos entender essas outras possibilidades. Ok, aí, certa vez, durante um desdobramento, geralmente, quando eu, geralmente, quando eu me deito, ou até mesmo aquele pré-sono, né, então eu tenho uma facilidade imensa do desdobramento, que chamam também de projeção astral, né, eu prefiro chamar desdobramento, mas isso só são palavras, só são, não faz diferença nenhuma, chama do nome que você quiser. Então, quando eu deito, que tem essa projeção astral, esse desdobramento, que daí, então, geralmente, eu vou para as colônias espirituais, aqui em torno da Terra, uma facilidade imensa para ir próximo a umbral, que é aquela região mais grosseira, né, mas uma energia um pouco mais pesada pela proximidade com os vícios que a Terra ainda oferece para seus moradores, né, as possibilidades de vícios, de entorpecentes, de se embriagar, e etc. Então, essas regiões mais tensas que, consequentemente, existem irmãos nossos, que, assim como nós, estamos num sofrimento maior. Eu gosto muito desses lugares porque eu tenho uma paixão muito grande por esse momento de sofrimento que nós todos estamos passando. Então, eu não consigo, para eu desplugar do umbral, é necessário eu fazer um exercício muito grande para poder eu chegar a uma região mais, durante os meus desdobramentos, a uma região mais evoluída, muito difícil eu chegar devido ao meu senso de compromisso com os meus irmãos, que, assim como eu, estamos passando por momentos difíceis, em nossas quedas morais, né, e etc. Então, eu fico muito pelo umbral, naquela ajuda, e etc. Nós temos uma colônia espiritual que ainda, por incrível que pareça, nós trabalhamos muito a questão da rancenia, se pessoas com rancenia, graças a Deus, está dando uma uma melhorada nessa questão, mas são lugares que durante o dia eles são construídos, são plasmados, mas lugares muito pobres, são plasmados pelos espíritos que ainda se punem com as feridas sobre a pele, no mundo espiritual, e eles plasmam suas casas de modos muito simples, mas que à noite essas casas pegam fogo, que é justamente quando eles sentem as dores morais ainda no seu perespírito, no seu corpo astral. E aí, eles, esses trabalhos são bastante vantajosos, porque nós vamos juntos vencendo, dá um cansaço, mas nós vamos juntos construindo algo melhor para esse planeta que nós moramos, que não adianta muito conhecimento, pelo menos para mim, sem termos uma preocupação em amar o próximo, em socorrer o próximo, porque ao fazermos isto, estamos nos amando, estamos nos socorrendo. Daí, nós avançamos mais um pouco, certa vez, os mentores, depois de um certo trabalho, de cercar muito o trabalho que nós estávamos fazendo, tanto aqui na Terra, no nosso projeto Nova Terra, nesse mundo físico, como também no plano astral, durante os desdobramentos, depois de muito pensarmos e repensarmos, um certo mentor espiritual, amigo espiritual nosso, ele certa noite nos chamou e disse que queria me mostrar um outro lugar que tinha muito a ver com essa forma de achar que a ufologia ganha novos voos, uma nova forma, a partir da mensagem de Jesus que alivia a tensão na Terra. E aí, nessa noite, nós desdobramos e ao desdobrar, nós fomos a um planeta, não muito próximo à Terra, em torno de mil, a mil e quinhentos anos-luz, e de repente, esse planeta, vocês dizem assim, mas você foi como? Olha, eu só andei em nave espacial uma vez e foi em projeção astral, em desdobramento, somente uma vez e não foi essa vez, somente uma vez. E só vi esse ser extraterrestre, belíssimo, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, ele parecia um... Ele tinha uma pele esverdeada, eu já até narrei isso em outros momentos, ele tinha uma pele esverdeada e era como se não fosse um humano, um formato, apesar de pernas e tudo, mas tinha-se um posto esverdeado, mas tinha umas pedras belíssimas no posto, foi ele que me levou, foi ele que me trouxe por essa nave, eu não sei o que aconteceu lá dentro, ele me deu algumas orientações, em outro momento eu posso detalhar isso melhor, mas foi a única vez que eu estive mais em desdobramento, em projeção astral e etc. mas essa não, esse desdobramento, nós passamos por alguns lugares, mas não nos foi permitido registrar, nós chegamos nesse outro planeta e lá chegamos, não era importante saber o veículo que os nossos corpos astrais foram, agora uma coisa bastante interessante é que o corpo astral nosso aqui, dos encarnados que estavam nessa caravana aqui da Terra, quando chegou lá não era o mesmo corpo astral, nós não sentimos da mesma forma quando nós estávamos nesse outro local. Uma coisa bastante interessante, quando a gente chega lá, mais uma vez, a gente não vê toda a equipe, sabe que existem ali centenas de pessoas que foram juntas que estão ali fazendo parte daquele estudo, fazendo parte daquela revelação, daquela descoberta, mas nós não vemos até para evitar a especulação, ah, fulano estava comigo, o Beltrano estava também, que isso aí, eu não sei em que iria ajudar quando voltássemos para cá. Então a gente não vê exatamente, a gente sente, percebe que as outras pessoas estão ali, que existem mais pessoas e percebem também que nós estamos muito bem aparados, existe uma uma energia que nos envolve, que essa energia nos dá uma segurança, então é por isso que a gente fica tão tranquilo, mesmo sabendo que não estamos no nosso planeta que vivemos no dia a dia. E ao chegar ali, uma coisa que eu achei bastante interessante foi a proximidade com esse pensamento do Cristo. Então, aquela pessoa que estava coordenando aquela equipe, que também eu não sei quem era, a gente vê, mas são coisas desnecessárias, pelo menos nesse momento e nessa equipe, de estar sabendo quem são as pessoas e os nomes dessas pessoas, em qual sentido. E aí, esse mentor espiritual, esse ser espiritual, que estava ali agora, juntos nós, que estávamos vindo da Terra, e outras pessoas que eram daquele planeta que não tinha uma forma muito diferente da nossa, era parecida, apesar das orelhas e algumas coisinhas ser diferentes, mas 90% eu digo que era muito parecido conosco. Então, ele começa a narrar para nós e há uma visão, numa primeira visão, existiam tantos seres e esses seres, eles estavam num sofrimento. E o sofrimento deles era porque aquele planeta, ele já estava finalizando a sua etapa de evolução espiritual. Nós estávamos num planeta em que esse planeta já estava praticamente 90% regenerado, já era um novo planeta. E algumas coisas ainda se percebiam daquele mundo primitivo, provas e expiações do passado. Então, vocês já começam a sentir que era um planeta com uma energia bem mais tranquila, harmonizada. Esses 10% a gente observava em alguns seres e aí é interessante ver isso, porque esses seres, eles queriam continuar. Que é aquela história que a gente gosta de falar, né? Mas aí não tem oportunidade de continuar ali naquele planeta, porque aquele planeta não cabe mais eles. E aí é onde a gente começa a perceber por que não cabe. é porque a própria energia do planeta, eles não conseguem mais tomar da energia do planeta para formar seu perispírito. Eles ainda estão ali na psicosfera, eles ainda estão no entorno daquele planeta, que era um mundo de sofrimento, de provas e expiações. Eles ainda estão por ali, mas eles não conseguem mais adentrar, porque a energia se modificou. O planeta já possui um outro nível de energia, de magnetismo, e eles não conseguem mais tomar daquela energia para formar seus corpos espirituais. É tão somente por isso que eles não conseguiam mais adentrar aquele planeta de fora. De dentro, de fora, para dentro, mais. E, claro que, num processo de reencarnação, como em todos os planetas que existem no universo, que ainda necessitam evoluir. E aí, uma das coisas interessantes, também não nos disseram, não foi revelado para onde eles iriam, também não eram tratados como a gente gosta de dizer exilados, que é um nome meio pejorativo, que a gente diz assim, parece que foram expulsos. Não, porque o amor, ele existe em todos os lugares. Eles eram muito bem tratados, muito bem cuidados, e eles estavam sendo conduzidos com muita amorosidade para outros planetas que eles tinham afinidades, para que lá eles pudessem dar continuidade ao seu processo evolutivo. evidentemente que aí há uma separação, há uma divisão, como existe muito no planeta Terra, as divisões entre as famílias, parte da família vem para lá, vai para outro lado, e etc. Então, nesse momento aí, a gente percebia que havia mais dois sofrimentos, porque ia uma parte de pessoas, mas outra parte de amigos, familiares daqueles permaneciam ali naquele planeta. um fato muito interessante que nos foi revelado foi o seguinte, aquele planeta ele era conduzido pelo amor de João, o discípulo evangelista de Jesus, que quando isso foi dito para nós, até agora estou me arrepiando, nós ficamos muito emocionados, porque era o apóstolo, o discípulo de Jesus, e que nós lembramos na hora, o Metóter falou, que Jesus dá essa dica para nós, que ele era o discípulo amor, era o meu discípulo muito amado, era João, era o mais novo da turma, Jesus teve doze discípulos, era o mais novo da turma, era João, e ele chamava João de meu discípulo amado, meu discípulo amor, porque ele é quem traz, trazia essa, já vinha desse outro planeta, reencarnando aqui no planeta Terra junto com Jesus, como amigos, na construção de um universo melhor, de planetas, levando esses planetas a uma categoria de mundos mais evoluídos, né, e ele traz, ele vem, ele sai de lá e vem para reencarnar na Terra como discípulo João, e o discípulo muito amor, João, para vocês terem uma ideia, é o mesmo discípulo, ele dá, Jesus também dá para nós uma dica da importância de João, é ali no momento da crucificação, o único discípulo de Jesus que estava na crucificação era João, todos os outros discípulos, os outros dez, né, porque Judas havia se suicidado e os outros dez fugiram com medo de serem presos também, que foi uma atitude correta porque se fossem presos, quem iria divulgar o evangelho? Então eles fugiram por medo naquele momento, daí a gente começa a perceber que o medo é bom, e aí eles fugiram porque aí tiveram depois a oportunidade de divulgar o evangelho, mas João ficou no pé da cruz e nada aconteceu com João juntamente com Maria e Jesus nos dá uma dica da importância de João nesse processo quando ele diz assim, Maria, eis o teu filho, João, eis a tua mãe, dando a ele, João, o cetro, né, ou dando a ele o poder para que ele dê continuidade à sua tarefa aqui na terra e é João que traz o evangelho de João que ele diz uma coisa muito interessante no seu término do seu evangelho quando ele fala primeiro ele começa dizendo que o verbo se faz carne, né, e habita a terra se referindo a Jesus isso é muito interessante porque ele diz então que a palavra a energia do cosmo do universo que a palavra que tudo cria, né, como lá no início da Bíblia também se diz que seja feita a luz quer dizer, a palavra que ordena que seja criado é a palavra que ordena que seja criado tudo que foi criado nesse momento ele diz que essa palavra se faz carne aqui na terra, né, esse verbo se faz carne aqui na terra que é Jesus e ele termina dizendo que se ele fosse escrever tudo que ele viu os livros encheriam o mundo inteiro e ainda não daria para contar tudo daí ele quando ele ele diz isso ele passa para João o discípulo amor que ele mesmo diz isso no evangelho dele de Jesus né João também é o discípulo que é cuidor de Maria até o momento da sua subida né da sua partida e aí nesse momento também é João quem vai para a ilha de Pátimos e escreve o Apocalipse um dos livros mais maravilhosos que está lá na Bíblia também no Novo Testamento e é João também que cuida dessa palavra do amor de Jesus né do ensinamento de Jesus deixa para nós um evangelho maravilhoso João é o único discípulo de Jesus que não foi assassinado é o único que morre de morte morrida morreu de velhice provavelmente aos 93 anos de idade todos os outros discípulos um morreu por suicídio e os dois os outros dez todos foram martirizados e aí João traz como uma estrela divina e mostra para nós esse evangelho maravilhoso e dá a sua vida aqui e é ele quem conduz esse outro planeta rumo a um mundo melhor tá paralelo a este planeta que aí não fomos porque faltou capacidade em nós nós não tínhamos energias para tanto nossa vibração não era andava assim zilhões de quilômetros de distância de chegar a este outro planeta mas ficou uma lição muito bonita próximo a esse planeta que é conduzido por João o evangelista existe um outro planeta e aí é a maravilha quando nós chegarmos ao mundo de regeneração quando nós chegarmos ao mundo de regeneração a nova terra nós saberemos e teremos contato com outros planetas celestiais e divinos que são os planetas que já estão chegando ao mundo perfeito nós vamos ter consciência da existência deles porque nós já estaremos menos matéria e mais espírito e mais energia espiritual então essa liberdade da matéria da ambição da ganância da inveja essas coisas ruins que nós vamos deixando e à medida que nós vamos nos elevando ao mundo melhor e que nosso espírito vai se tornando mais sutil nossa mente vai abrindo e nós vamos percebendo esse mundo então aqueles moradores daquele planeta onde nós estávamos eles conseguiam perceber um planeta próximo entre aspas que ficava milhares de anos luz também de lá mas circulava entre as três estrelas porque aí é interessante quando um planeta chega a um nível de evolução bem alto bem quando ele circula ali entre três, quatro, cinco estrelas ao mesmo tempo isso o homem já consegue identificar entre três estrelas mas pode circular até entre mais estrelas quando ele está circulando ali não existe noite que é a simbologia das trevas só existe luz porque não há necessidade lembra daquela história não há mais necessidade do tempo do descanso do ser de que e tal e tal então só é luz então existem estrelas por todos os lados e o planeta fica ali entre aquelas órbitas daquelas estrelas numa harmonia perfeita e só existe paz e só existe luz e não existe não há necessidade de ter água de ter não sei o que animais essas coisas só se for o animal mesmo porque tudo já evoluiu ninguém está mais no estágio primitivo então não existe mais nada disso e eles tinham essa informação não sei dizer qual era o grau de comunicação entre eles e esse planeta que estava nesse nível mais perfeito porque como eu estou dizendo nós não tínhamos condição de saber tudo pelo nosso próprio avanço espiritual que faltou ali naquele momento mas nós sabíamos que aquele mundo ele estava começando a compreender um outro mundo esse outro mundo e aí eu achei assim fantástico ele já era conduzido também por outro discípulo do Cristo só que esse discípulo não era um dos doze apóstolos dele né era João o batista o que o batizou ele coordenava esse mundo que é um mundo que já está chegando já a perfeição e Jesus aí o mentor espiritual vai e diz pra gente que ele também dá uma dica pra gente pra entender isso aí Jesus diz para os discípulos nascido de mulher ninguém maior do que João Batista nascido de mulher quando ele diz nascido de mulher ele está justamente querendo dizer que existe a possibilidade de espíritos ou seres que não são nascidos de mulher ele coloca assim nascido de mulheres então esse grupo aqui nascido de mulheres está lá no evangelho esse grupo nascido de mulheres como se existem também outros grupos nascido de outras formas então nascido de mulheres ninguém é maior do que João Batista porque ele já vem já vinha de um planeta que não são pessoas nascidas de mulheres porque nesses planetas de luz não há mais necessidade nem de que a mulher passe por essa questão não há mais nem necessidade de se estabelecer esses são homens esses são mulheres porque todos somos anjos todos somos espíritos já chegando à pureza e por isso que ele vem também com uma missão fantástica que é de anunciar a vinda de Jesus ele vem como uma pessoa que vem antes uma pessoa que vem trazer aquela informação maravilhosa para nós dizendo para nós que quem estava vindo ali era o grande Messias que ia trazer essa mensagem revolucionária para o planeta Terra então ele vem preparando a vinda do mestre Jesus com todos aqueles ensinamentos e que provavelmente Jesus também está ali entre aquelas estrelas de que todos esses planetas estão entre estrelas não visíveis de Órion entre as estrelas não visíveis de Órion nós estamos falando desses planetas então provavelmente ele deve estar vindo por ali também o que não quer dizer que ele não cuide de planetas aqui que eu acho que Jesus cuida do sistema solar inteiro porque ele é assim uma pessoa fantástica maravilhosa se você for olhar todos os detalhes de Jesus é uma coisa incrível como ele diz para a gente sobre magnetismo sobre energia sobre cura sobre transformação moral como ele nos mostra ele vive um mundo ele vive o outro mundo nesse mundo ele vive outro planeta nesse planeta ele é um extraterrestre perfeito maravilhoso apesar de ser terrestre apesar de ser naquele momento um espírito que estava habitando o planeta terra com todas as dificuldades que ele sentiu para poder fazer parte da matéria durante aqueles 33 anos que ele esteve conosco aqui materialmente então esses seres esses avatares essas pessoas lindas e maravilhosas que vieram em torno de Jesus são seres que estão coordenando outros planetas há muito tempo há muito tempo e eles cuidam da gente eles voltam claro que claro que volta porque o próprio João Batista voltou para ser São Francisco de Assis e traz uma mensagem lindíssima São Francisco ensina para a gente o poder de você estar próximo de um animal se você entendeu quanto que um animal te cura você como ele traz essa mensagem forte para a gente como ele traz ele desmistifica ele tira o terror da morte quando ele chama a morte de nossa boa irmã morte então como ele traz esses ensinamentos tão fortes e transformadores para nós como ele fala da caridade de cuidar dos leprosos de dar o pão para as outras pessoas de eu quero ser olha que frase linda eu quero ser eu quero ser como Cristo pobre eu quero viver pobre como Cristo foi pobre então João o Batista ele traz novamente para nós a lembrança desse avatar maravilhoso desse ser fenomenal que vem e que transforma todo o planeta Jesus deixa uma energia do planeta de onde ele veio olha que coisa linda ele traz com ele a energia de um planeta perfeito que está além da velocidade da luz que já rompeu completamente nem se fala mais em velocidade da luz para se alcançar esse mundo maravilhoso onde Cristo está e esses mundos onde esses homens e essas mulheres grandes mulheres e homens como eu falei do João Evangelista João Batista eles também estão lá conduzindo orientando mas eles estão vindo desses outros mundos onde não existe mais tempo não existe mais espaço onde só existe a perfeição e eles trazem para a gente essa energia essa grande missão de Jesus trazer a energia do amor a energia do seu evangelho da sua palavra e mudar o planeta terra toda e mudar as consciências as energias ele traz isso das outras esferas celestiais de outros planetas e inunda o planeta terra isso é maravilhoso e junto com ele vem outros também e outros grandes pensadores e outras grandes pessoas que mostram para a gente olha é na simplicidade é no modo de ser é no modo de falar que você vai transformar tudo isso você vai conseguir a sua evolução espiritual é a partir do você vai chegar numa nova terra num outro planeta e não fique esperando morrer para ir vá logo enquanto você está no planeta terra viva essa experiência de uma nova terra de um novo planeta abraça essa energia que o Cristo trouxe se você abraça a energia que o Cristo trouxe que o Cristo trouxe para cá você imediatamente vai lá também todos nós iremos todos nós basta que a gente tenha humildade para isso acho que eu falei demais uma boa tarde muito obrigado que Jesus esteja conosco e que nós possamos trilhar juntos trilhar juntos essa essa caminhada isso é muito importante depois quando vocês tiverem um tempinho que ainda não me conhecem vai lá no Fiauí dá uma olhada nas nossas palestras encerrar aproveitando para agradecer a Deus por eu estar com vocês aqui eu que sou tão ainda imperfeito mas tive a oportunidade de reencarnar em meio a pessoas maravilhosas como vocês que estão me assistindo que gostam de mim que me mandam mensagens então assim agradecer a Deus por ter aceitado esse ser tão impuro como eu em meio a pessoas tão maravilhosas como vocês que lindo Crispim gratidão viu por unir aí a sua egrégora e a de todos nós nessa tarde de hoje explanação maravilhosa e com certeza sementes plantadas para essa nova terra que já está acontecendo como você falou gratidão imensa aqui as pessoas colocando aqui gratidão gratidão quem não conhece o trabalho de Crispim eu recomendo que acesse aqui os links abaixo do vídeo vai lá no UFU Piauí também observe o trabalho maravilhoso que Crispim graças a Mônica e Margareth nós chegamos até Crispim também então um vai ajudando o outro e criando fontes maravilhosas só tenho a agradecer 눈 a Ó a barat邊 a